Faça a sua marchinha. Nós, os marcheiros, criamos um método de criação de marchinhas muito rápido e eficiente, como você sabe. E a gente quer passar isso para quem estiver numas de criar suas próprias marchinhas para o Carnaval 2018. Separamos nosso método em quatro módulos. Tema e desenvolvimento do enredo, construção da letra, ingredientes e melodia. Vamos começar, então. O nosso primeiro módulo é o tema e desenvolvimento. Nada é mais importante do que o tema. De nada adianta um refrão grudento, frases bacanas, se a marchinha não tiver um enredo interessante. Depois do tema, mote ou enredo, escolhidos, você precisa saber onde quer chegar. Às vezes uma frase nos vem à cabeça e a partir dela você quer construir a música. Mas você precisa perceber se essa frase é uma frase inicial ou uma frase que encerra a ideia. Por quê? Porque a construção pode ser a partir dela ou alcançar ela. Essa percepção facilita demais a construção da historinha. Outra dica é escolher um tema. Por exemplo, em marchinhas políticas dá uma vontade louca de colocar muitos agentes, personagens e situações. A gente não costuma fazer isso. Escolhemos um tema ou um núcleo temático. A narrativa fica muito mais interessante para o receptor da música. Uma coisa bacana de se fazer é associar mundos, criar metáforas, fabular os temas. Temos alguns exemplos práticos disso. Se você quiser dar uma olhadinha em duas marchinhas nossas, chamadas Libera o Cunha e Presidento Transilvânia, por exemplo, nós envolvemos mundos e universos diferentes da realidade. Eu gosto de roteirizar minha construção. Colocar palavras-chave, frases e já perceber terminações que me ajudarão com as rimas que vamos usar nas letras. Então tá, gente. Então, esse foi o primeiro módulo do nosso método de criar marchinhas. Então, em resumo, a gente precisa escolher um enredo. A partir dele, começar a procurar situações engraçadas, fabular essas situações, encontrar universos diferentes para a gente agregar a nossa história e tornar ela mais divertida. E, em termos práticos, escrever uma resenha. Começar a fazer um resuminho para, a partir dele, você construir a letra da sua marchinha. Beleza? Obrigadão. Espero que você tenha gostado e vamos para o próximo módulo. Letra.